Alô amigos, voltamos aqui direto da Delegacia da Polícia Civil aqui da cidade de Caicó que investiga um assalto ocorrido ontem no centro da cidade de Caicó que rendeu aproximadamente 200 mil reais em joias, em pano de ouro de uma ótica localizada na Coronel Martiniano no centro da cidade aqui de Caicó A ótica chama-se Alaniótica Os dois elementos, como as imagens podem mostrar aí São dois, um utilizando jaqueta de mototaxi e um outro, portanto, de óculos espelhados Conseguiram adentrar a ótica e renderam vítimas Inclusive um cliente teve um celular levado, um celular iPhone 11 já recuperado O celular foi abandonado na zona norte da cidade de Caicó É um iPhone, um telefone rastreável, né? Por isso ele foi abandonado, já foi recuperado pela polícia Segundo as informações chegadas à nossa reportagem As imagens já chegaram aqui à Delegacia do Assalto, do Roubo Está sob investigação O delegado da Polícia Civil, doutor Leonardo Germano, disse agora há pouco a nossa reportagem Que não poderá falar no momento sobre o roubo Que está sob análise, sob investigação Sabe-se que a dupla fez um levantamento preliminar na área comercial Minutos antes da prática desse assalto Inclusive uma imagem pode mostrar minutos antes do assalto à dupla Em uma sorveteria, proximidades bem próximas, inclusive a ótica assaltada Eles fizeram um levantamento antes da prática desse assalto registrado na tarde de ontem Com aproximadamente 200 mil reais em joias Aliás, em um pano de ouro, em joias, relógios e celulares Fruto desse assalto na tarde de ontem aqui em Caicó E o caso está sendo investigado pela Polícia Civil aqui de nossa cidade Reportagem, Delegacia de Polícia de Caicó, Cardoso Silva